Ai, ela diz quando tropeça o dedinho na mesa Ai, ela fala quando prova uma sobremesa Ai, ela diz quando leva um susto Hum, é sinal que ela gosta do que tá fazendo Hum, ela faz quando o brigadeiro tá mexendo Hum, é o som que ela está enlouquecendo Comigo ela faz um ai, um ai Comigo ela faz um ai, um ai Comigo ela faz um ai, um ai Comigo ela faz Quando eu te pego de jeito Aperto você bem direito E um rio de suor no seu peito Corre até nosso beijo Menina, tu não tem defeito Tu sabe fazer bem direito Menina, tu tem meu respeito O seu rebolado é perfeito Menina, doce é o sabor da tua língua Oh menina, você me fascina Quando a gente engata nesse clima Comigo ela faz um ai, um ai 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 Comigo ela faz Faz, faz A CIDADE NO BRASIL